Dá o pé! Dá o pé, louro! É o louro ou é o cudo que tá aqui? Quem tá aqui? É o cudo? Não, não precisa beliscar, eu tô conversando com você. É o cudo ou é o louro que tá aqui? Pronto, vai brigar comigo aqui do nada. Escuta, não, não é bem assim que funciona as coisas. Você pare de brigar comigo. Ó mesmo. Eu que faço o ó pra você, não você. Você não se manda. Olha, gente. Escuta aqui. Presta atenção que eu tô falando com você. Bicudo, me obedeça. Me obedeça. Eu aguento. Agora eu sou mais pra cima ainda. Não. Escuta. Eu vou te morder. Tô avisando. Ó, como ele tá bravo, gente. Pensa numa brabeza que ele tá. Cheiro, você. Cheiro. Tá cheirando banana. Comeu banana na golinha que a mãe deu. Você se acalmou? Tá muito nervoso. Só porque você acompanhou das maritacas, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu tava aqui sentada, eu só assisti. Eu só assisti, cara. É, velho. É louro. Não, eu não tenho culpa.